Rodrigo Lombardi está brilhando na pele do vilão Molina, na novela Mania de Você. Isso não é paixão não, é amor. Doença. Vou ter que fazer alguma coisa. Antes da estreia da trama, o galã foi curtir o jogo da NFL, que aconteceu em São Paulo, e teve transmissão da RedeTV, exclusiva na TV aberta. Tentamos descobrir algum spoiler do que ele vai entregar nas cenas dos próximos capítulos durante esta entrevista exclusiva. Rodrigo Lombardi, quero saber, momentos antes da estreia de uma supernovela, você veio aqui curtir este jogo, esse jogaço. Tirar o peso do ombro, a gente se diverte um pouco. Eu já fiz a minha participação, foi muito incrível. E eu realmente espero que essa seja uma grande história. Adorei estar com o Shai novamente, que eu tinha feito uma novela com ele, mas não contracenamos. Nunca tinha feito nada com a Adriana, apesar de sermos amigos há muitos anos. A Agatha já tinha sido minha filha, mesmo personagem, né? Como filha de um vilão com outras características, é claro, mas já tinha lugar no meu coração. Então, e a Gabs, uma grande surpresa na minha vida. Então, a gente levou essa história nesses oito primeiros capítulos, que é uma primeira saga dessa enorme história que vai ser a novela. Então, a gente fez um time muito gostoso, foi muito bom gravar. Então, infelizmente, você não vai participar da história toda, vai deixar a gente com vontade de querer te ver mais, Natal? Pois é, eu espero que vocês tenham vontade de me ver mais, né? Agora é esperar, agora tudo é expectativa. Então, dá um nervosismo, dá um frio na barriga. Então, por isso que a gente veio pra cá, pra desestressar um pouco. E assim, você já vai aproveitar pra, de repente, se um próximo personagem for um jogador de futebol americano, já vai fazer um laboratório aqui nesse jogo de ouro? Mas eu sou muito fã desse esporte, eu acompanho, já acompanhei mais, é claro, mas entendo, sei das regras, procuro ver o máximo que eu posso. E eu acho um esporte muito interessante, assim. Eu sou praticante de golfe, que é um outro esporte que, assim, nasceu na Inglaterra, mas a cultura americana também é muito forte. E o futebol americano me encanta demais, essa coisa da força bruta com a estratégia, com o xadrez das jogadas. É tudo que eu gosto. Então, assim, se de repente um atleta sofrer uma falta e tiver que sair, ficar no banco de reserva, você já tá pronto. Se eu olhar pra torcida, eles eram... Vem, você já tá pronto. Eu tô um pulo daqui. Esse é o equilíbrio. Se a coluna e o joelho deixarem, mas é assim. Ficam preparo pra viver um vilão, pra jogar uma partida da NFL, é fichinha. Pô, mole pra nós.